A operação teve início ainda na madrugada, quando várias equipes de polícia militar saíram do 15º Batalhão de Polícia com destino a Marajá do Sena, cidade que fica cerca de 120 quilômetros de Bacabal. Depois de enfrentarmos estrada de asfalto, estrada de chão, chegamos ao município de Marajá do Sena, onde o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar dá algumas instruções à tropa para dar continuidade à missão. Foram mais de 80 quilômetros percorridos em meio à mata, até as forças policiais chegarem ao povoado Brejo dos Bezerras, onde a informação é que uma grande plantação de maconha era mantida naquele local. A dois quilômetros da plantação, a polícia encontrou uma casa onde as pessoas que cuidavam do plantio da droga se omiziavam. Com a prisão de Jaino da Silva, de 29 anos, a Força-Tarefa, composta por policiais militares de Bacabal, Paulo Ramos e Marajá do Sena, acabou encontrando mais de 6 mil pés de maconha, prontos para a colheita. Não posso dizer que estou cuidando mais de outra pessoa porque não estou. Para manter a qualidade da droga, os traficantes usavam adubação química e ainda improvisaram uma espécie de reservatório para captar água das chuvas, para irrigar o plantio. No local, a polícia ainda encontrou um saco de maconha pronto para consumo. Vamos tirar de circulação essa grande quantidade de drogas. O que os meliantes, os assassinos, os traficantes pensam é que a polícia militar nunca vai chegar no local desse.